A palavra aos relatores somas, Sra. Rodrigues. Muito obrigada, Sra. Presidenta. São conhecidas de todos nós as inúmeras catástrofes naturais e humanas com as que a União Europeia se tem confrontado, têm-se traduzido em perdas de vida, consequências devastadoras para as comunidades, para as empresas, para o património cultural, mas também para o meio ambiente. De facto, nenhum Estado-membro está preparado para enfrentar sozinho estas adversidades, por exemplo, os incêndios de 2017 foram sintoma disso, mas em contrapartida o sistema de resposta aos pedidos de auxílio revelaram-se em alguns casos tardios e a sua operação em local é bastante despendiosa. Continuam a registrar-se déficits e insuficiências em termos dos recursos disponíveis, as contribuições voluntárias por parte dos Estados-membros para responder às catástrofes foram claramente insuficientes e, portanto, precisamos de um regulamento juridicamente vinculativo que regule adequadamente a resposta internacional aos diversos tipos de catástrofes. Temos de garantir que as pessoas recebem a ajuda certa, num momento exato e pela via mais eficaz. Tem de ser estabelecido em conjunto, um conjunto, perdão, claro, de obrigações dos Estados-membros em contexto de desastres naturais ou causados pelo homem e o Tratado de Lisboa permitiu-nos avançar nesse sentido, nomeadamente através da cláusula da solidariedade. Aos governos nacionais caberá respeitar e aprofundar as suas obrigações de solidariedade de forma inequívoca, eliminando as lacunas existentes, nomeadamente no que toca ao caráter voluntário da assistência. A Comissão Regi tem aqui um papel fundamental neste relatório, no sentido de assegurar que há um eficiente investimento e uma real articulação com as políticas relacionadas com a adaptação às alterações climáticas, com instrumentos de prevenção de catástrofes e com as questões de saúde, de segurança, de migração e, inclusive, já aqui foi referido pelo Sr. Relator, pelas questões de inovação e de investigação. No caso do Grupo Socialista, que gostaria de ver neste relatório assegurar as respostas aos cidadãos europeus em diversos domínios, nomeadamente no reforço do financiamento já existente, de maneira a salvaguardar a eficácia das operações de resposta dos Estados-membros, seja pela formação, seja pela prevenção. Da aposta na formação, não apenas das entidades governamentais ligadas à proteção civil, mas também das diferentes organizações da sociedade civil. Da troca de boas práticas e partida, perdão, contínua de informação. Do trabalho nos territórios de risco, alguns já sinalizados, com a sensibilização e preparação para eventuais catástrofes. Do reforço do trabalho de formação nas dimensões intermunicipal, interregional e da política de vizinhança no que diz respeito à proteção civil. De uma maior articulação e coordenação com países terceiros no que diz respeito às respostas de emergência e, de facto, estarmos determinados em trabalhar para um reforço deste mecanismo significa reconhecermos a importância dos Estados-membros em, também nas dificuldades, darem sentido à palavra solidariedade, porque é disso que estamos a falar. Parece-me a mim que isto implica, por outro lado, um pacto selado entre todos nós, em nome, de facto, da proteção dos cidadãos europeus e não europeus. E fico feliz por ouvir da parte do Sr. Raul Autor, a possibilidade de haver uma reserva de proteção civil. Acredito, de facto, que a criação desta rede não deverá substituir, de forma alguma, a prevenção nacional de cada Estado-membro, mas terá uma forma de resposta eficaz para a proteção, prevenção e recuperação nas situações mais difíceis pelas quais uma região pode passar. Muito obrigada. Muito obrigada. 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 Obrigada.